C'est l'heure maintenant de plonger, même si vous n'habitez pas à la plage. Venez, plonger dans le français. Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje você vai finalmente deixar de desculpas e mergulhar na língua francesa. Então, é hora de você preparar as suas boinhas, o seu pé de pato, o seu óculos, o seu snorkel e todos os seus equipamentos. Hoje é dia de salvar aqueles que estão se afogando no desejo de falar francês. Se você tem esse desejo gigantesco de aprender francês e de dominar essa língua, talvez você fique sempre com a sensação de que, ah, eu não consigo porque eu nunca fui para um país de língua francesa, ou porque eu não estou morando em nenhum país desses neste momento. Então, eu não consigo mergulhar no francês. Pois então, hoje você vai descobrir que esta é uma grande mentira. Você pode mergulhar aonde você quiser. Eu estava com saudade de mergulhar e vim mergulhar aqui, por exemplo. Bom, o que eu queria dizer é nadar se aprende nadando. Andar se aprende andando. E falar francês se aprende falando. O que você precisa saber é que são quatro competências que você precisa dominar quando você quer dominar a língua francesa. São elas, lire, écrire, parler e comprendre. Nessas quatro competências, a gente tem duas competências que são entrer e duas competências que são sortir. Ou seja, nas competências de entrer, você recebe o conteúdo. São elas, lire e écouter. Então, para você mergulhar na língua francesa, você precisa ter um rigor e sempre praticar as quatro competências. Hoje eu vou dar para vocês uma dica de como fazer isso a partir de agora, estando vocês aonde vocês estiverem. A primeira coisa é pour lire. Para vocês começarem a ler, ter o hábito de ler em francês, vocês precisam ler. E a minha dica é você ler jornais e revistas especializadas em francês. Então, pegue o assunto que você gosta, ou jornais que contem sobre a atualidade, ou então revistas de temas especializados, literatura, esportes, o que você quiser, mas leia sempre em francês, um pouquinho por dia. Na segunda competência, para você ouvir mais, por écouter le français, a minha dica é que você passe a ouvir rádios em francês. Você pode baixar qualquer rádio de qualquer país francófono, Canadá, Bélgica, Suíça, França, ou até mesmo países na África, onde se fala francês, para que você domine o francês. Aliás, tenho mais uma dica. Você pode também começar a ouvir podcasts. A gente tem aqui no Avequilizar o nosso podcast Fale Francês. O Fale Francês está disponível em várias plataformas de podcast. É só você dar uma procurada. Voilà! Então, aqui você já está com as entrées alimentadas. Você já está lendo, você já está ouvindo. Chegou a hora de você colocar em prática, de você ativar o seu francês na saída também. Para a saída, para a saída, você deve escrever e você deve falar. Para falar, vocês já sabem, a minha dica é que você comece sim a falar sozinho. Por exemplo, você pode conversar com você mesmo, você pode falar das coisas que você está fazendo, você pode começar a ler em voz alta. São ótimas coisas para que você comece a destravar a sua língua em francês. E agora, a nossa última dica para você escrever. A minha dica de hoje é você ter um diário em francês. Et voilà! Dans votre journal intime, um diário se chama journal intime, você vai poder contar tudo o que você fez durante o dia e aquilo que você ainda deseja fazer. Este vídeo foi especialmente preparado e pensado para a Mika Freitas, que já está determinada a dominar a língua francesa ainda esse ano. Ai, o que é isso? Alguém? Alguém está tentando escalar a minha piscina! Deixa eu ajudar! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, venez! E aí E aí